E por falar no portal, é pra lá que nós vamos agora, ao vivo, direto na redação, com a jornalista Patrícia Sanches. Ela vai nos trazer aí as últimas notícias da capital e também do estado de Mato Grosso. Olá, Patrícia, bom dia. Olá, Nádia, bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Pois bem, hoje nós trouxemos uma reportagem agora no site RD News que promete causar bastante debate aí nos bastidores e também nas discussões em relação a possíveis fusões de secretarias no governo eleito de Pedro Taques. Por quê? Alguns membros aí da cultura têm alegado que o estado deve perder recursos caso haja mesmo a fusão da pasta de cultura com alguma outra. Eis que o Ministério da Cultura afirmou que não. Até 2020, será aceita, então, fundações, fusões, autarquias, enfim, cai por terra um dos principais argumentos para a manutenção da Secretaria de Cultura, Nádia. Patrícia, uma outra informação que eu gostaria que você me passasse, me esclarecesse, parece que teve, quanto à prestação de contas aí dos candidatos, parece que teve um candidato, um político, que recebeu aí doações generosas da presidente Dilma. Explica pra mim isso. Pois é, Nádia, realmente, ontem terminou o prazo, né, para que todos os candidatos que disputaram as eleições neste ano apresentassem, então, os seus documentos. E o que ocorreu de uma maneira muito boa, inclusive, dica-se de passagem, é que a Justiça Eleitoral já disponibilizou os dados no mesmo dia, um fato inédito, porque normalmente demorava de três a quatro dias para esses dados serem divulgados. E o Wellington Fagundes, senador eleito, né, aí para o próximo mandato, recebeu nada menos do que oito doações da presidente Dilma Rousseff. Outro dado que chamou a atenção das prestações de conta foi o fato da contrapartida de Lúdio Cabral, que era candidato do PT ao governo, não ter recebido nenhuma doação da presidente, apesar de ter recebido doações da Executiva Nacional do PT e também do comitê de Dilma, né, ele fechou aí com um déficit de quase 3 milhões de reais às suas contas e já o eleito Pedro Taques chegou praticamente no limite que ele havia proposto aí para a Justiça Eleitoral. Havia dito que gastaria em torno de 30 milhões e gastou cerca de 29,5 milhões, ou seja, quase bateu no teto. E aí com destaque para doações do rei da soja, Iraimagem, e também de cervejarias. É com você, Nath. Ok, Patrícia, muito obrigada, um bom dia para você. E se você quiser ficar bem informado, já sabe, pode acessar o nosso site, rdnews.com.br. Então, vamos lá.